E aí pessoal tudo bem? Aqui é o Gustavo, nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês um jogo Magic foi feito no canal GAMEDARNS NAMIKINRUM e que foi oferecido pela RUBESCHI. É isso aí, fique com o vídeo a se jogar, mas antes não se esqueça de dar seu like, se inscrever e compartilhar o nosso vídeo E aí pessoal, pra todo mundo que a gente vai ter no domingo o Rochimont Free, viu? E no sábado nós teremos também o Battle of America canal com uma agenda bem lotadinha essa semana, hein? Mas assim que é bom, vou tomar as coisas melhor, hein? Vamos lá E lá vamos nós Aqui no canto Aqui no canto superior O jogador esquerdo representando a ROST E de Terran temos o Jogador Hot Fire E aqui embaixo representando a ROST Também de Protoss, temos O Jogador Vic Bansomer Vamos lá pessoal, o Showmatch valendo a honra dos jogadores E vamos ver como é que vai ser, a ambução D1 Basicamente é a ambção D1 e... Tá bom, vai Vamos a fazer do escondido Caro Victor O que você está fazendo? Eu quero saber o que estás aprontando Vamos aqui Vou te falar uma coisa Esse quartel pronto Para dar visão para o Hot Fire Não é verdade? Vamos tomar uma ideia aqui É um Proxy Com garras O Proxy já é adapta, viu? Acendo a coisa O que você vai fazer escondido as coisas do seu oponente? Isso é o mais engraçado Ai meu Deus do céu Esse Showmatch da vida O que falar desse Showmatch que você mal considera E já considera pacas? Estou acreditando o gás do Victor, hein? Por que ele achou dos gases? Não sei O que é? O que é? O que é? A central de comando foi aprimorada E agora o Victor passa Tipo, penso O que é isso que está acontecendo? Provavelmente E o Victor deu outra visão E viu também O que aconteceu? Falou sério Muito mais improvável De achar a Maja Batalha fazendo o seu primeiro Ciclone O jogador Vamos ver aqui o jogo Vai batendo Vai batendo que vai cair Mas aquele Ciclone vai sair Eu mando fazer mais um Ciclone, Hot Fire Que o que você mandou fazer não cancela Uma coisa que eu aprendi com o tempo Manda fazer mais um Deve ter recurso Não faz mais um, dois, três aí Porque a fila que você está fazendo não vai cancelar Mais um Vai sair O Ciclone vai saindo agora E vai ali Já está cercando ali Olha o rapaz Quando tiver visão Ele vai focando ali Vai matar aquele Tormento Aquele Fanatico Vai matar aquele Fanatico E Vai deixar entrar Deixou entrar ali Conseguiu a Mira Mira T Mira T Porque Tu faz É tomar um Daninho Bonitinho Aí Vamos Tentando fazer uma Batida de escudo ali Mas Está fazendo agora Um Tormento Agora sim Vamos ver O que é que vai sair É só lembrando que pessoal Voltem aí Quem vai ganhar série Porque Vamos ver como é que vai ser Esse jogo Esse jogo Eu acho que o Hotfire está um pouco melhor Que o seu Componente Já está com dois Clones Um quartel No chão Vai tentando avançar Para cima dele Olha ali Mais um Tormento Tomando mais daninho Vai tomar dano Tormento Não conseguiu salvar E vai tentando ali Salvar Um Ele vai matar Porque ele é esperto Meu amigo O adversário gastou Aquele recurso A toa Já contou os excessos Para preparar Aqueles clones E vai matar O proxy Do seu adversário Vamos ver Como é que vai ser Quando isso aqui Atrás Se o Hotfire Atacar o seu Oponente Basicamente Ele É GG Vamos ver Como é que vai ser O jogo Então da base Dele já está saindo Daqui Daqui a cima da base Daqui a cima da base Do Hotfire Mais uma fábrica E depois dos suprimentos E vamos ver Como é que vai ser O Hotfire Não pode perder tempo Tem que ir para o ataque Para cima do seu oponente Contra o Sumazum Ciclone está saindo E vamos ver Como é que é o avanço Do jogador Terrano 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 Olha ali hein Olha como acelera hein Acelera Ciclone Ciclonato de sódio Está só acelerando E não está fazendo O troco No do Vicky Bansamer Ele está basicamente Ali cercando O seu adversário E vai tentando Fazer o que pode Em relação a isso ali Aqueles dois trabalhadores Estão vindo Para a morte E Cara Pilar de Artoise Céu Mata o Pilar Vião Olha o Pilarzinho de Artoise Aí Força Essas baterias Olha essa Ou Continua o ataque Joga uma mule Repara só e continua o ataque Para não Hotfire Vai perdendo Uma chance Muito grande De conseguir a vitória Em Mas vai na mão Vitória Era só matar esse Pilar Porque estava sem energia Batista de escudo E agora Vai tentando dar uma Sobrevida Para o Jogador Vicky Vai ser o da paz Jogador Hotfire Vai ser posta no chão E usina Por parte do jogador Da host Aliás O que eu estou falando Eu não sei Já foi posta Aposta aí E vamos aqui Porque o jogo agora Continua aí O seu adversário ali Tentando atirar Naqueles Quarts Aqueles bichinhos ali Vai tentando avançar O jogador Hum Repara o quartal pelo menos Repara o quartal Vai tentando avançar ali Contra o seu O opponent ali Aqueles iguais estão sendo usados ali Aqueles iguais estão bem posicionadíssimo E usa o vc Rapaz Vc para que? Para ficar passeando? Mas não está com pouquíssima vida ali Ladação bem Ciba Foi utilizada E O jogador Vicky Bansa está conseguindo Conseguiu até Se defender bem Mas Mas Tropa está chegando E o Hotfire tem que aumentar a pressão A pressão do seu oponente ali Quando o mec vai sair ali Tem somente dois fortais Tem que forçar a gastação deles E Poo Está só sobrevivendo ali Mas está esse ciclone ali Não está ali Agora finalmente está tirando carga 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 que vai ser ser a pressão de defender Contra o seu oponente ali Aquele ciclone ali Que ficou ali para a morte basicamente E Hotfire Está tirando o que? Só ciclone Só ciclone 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 E mais quartel Daqui Olha ali Combate ali E conseguiu ser Gaby Que vão ser melhor das tropas dele Que saíram passando recuo E Como diria meu amigo Um divida hein Um dia Um Não sei do perto do caribe Mas sempre deixe um seu evento Para voltar contando a história E esse ciclone É o sortudo da vez Que é o Otacon Voltando com a história pessoal Que estão mudando muito grande E fica bom você já tem mais trabalhadores Que seu oponente hein Nessa brincadeira Tem mais trabalhadores É Vicky Bunsemer está virando o jogo Sendo que agora é uma mule Está avançando hein Vamos ver ali o avanço Os tormentos do jogador Vicky Bunsemer Tem mais que podem até conseguir a vitória Dependendo Porque Vamos ser sinceros O Otify parou no tempo Ele não fez mais trabalhadores E vai recuar o jogo do Vicky Bunsemer Aqui vai recuar Mas vai ser a terceira base Pode até ser uma desculpa Vamos estar sendo aqui Sentado de robótica Demolidor com cápsula Para o partilhador Terrano Terceira sessenta Para o jogador ali Não conseguiu matar hein O adversário não viu Sendo aquele demolidor O que é bom E mais dois ataques Mas pessoal Deixa eu ver uma coisa Que eu achei E bora Voltando aqui para o jogo hein Tomara que se der ruído aí me avisem Vê o que é meu ventilador Mas vamos vendo aqui Como é que eu avançarei agora Olha essas tropas Avançando para cima do seu oponente Vicky Bunsemer aqui com um trabalho Eficiente Conseguiu se defender E o Dorothpada Tem uma chance de ouro Para tentar ganhar o jogo E com isso Conseguiu fazer um exército Bem forte No avançar Que você já está tendo Pobre de robótica Eu chutaria Disruptor Será que é isso mesmo? Eu não sei Vamos ver Pisma de Dorva também Para o jogador Para o Toss E o Victor agora está avançando E vamos vendo ali Olha o avanço Jogador 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 A parte Esse mais dois Atacos Quanto é porque Os adversários Tem zero De uplay E vamos ver Ali o avanço Só que eu falei Vai avançando Mas dois atacos Saindo em 10 segundos ali Em falta do fortaleado Sendo usado E Trabalhadores Sendo As ali Para Alguma coisinha Sai dando Agora que eu vi recurso Hein? 13 mil de recurso Ô Victor Você está fazendo Seu banco está grande Hein? E Aproveite E é a hora Que vai tentar aproveitar Para atacar Se eu não estou enganado É o Watify O Watify tem que atacar agora Se ele tem que continuar No jogo E pode se dar muito mal É Disruptor O que tinha falado É Disruptor Sim É Disruptor Agora está ali fazendo Trabalhadores Não Está fazendo tropas Em Santuário das Trevas Lá das Tretas Mas isso não é meu Linguajar aqui não E vamos vendo Como é que vai ser o jogo E vai avançando o jogo Olha o avanço Vamos vendo ali Vamos vendo ali Vamos vendo ali O avanço do jogador Veja ali Morcego Infernal Foi se utilizado E vai lá Servando ali Olha o avanço ali Minna Viúva Serviu pelo menos para matar Aquelas Minna Viúva foi alvo do seu Desruptor E vai tentando avançar O jogador Dois ciclones E vai recuando E vai recuando O jogador Vai ter que achar uma brecha Para ir em Santos E ai E ai Ernesto Como é que vai Aqui não tem como nem eu Não Comendo ali Como é que vai ser o avanço ali Olha aquele desruptor ali Mas são aqueles Por serem penais Mais um desruptor Sendo utilizado E vai tentando avançar O jogador Big Bansan Veio Avançando ali Aquele salário Avanço do bom Viu Isso aqui Aaaaaaah Gente GG instantâneo Isso aqui Só manda os DTs lá Manda os DTs Que você vai ganhar o jogo Rapidinho Tá dando demais Tá dando um tempo Para o adversário se preparar Para isso Agora ela vai mandar Nessa Os Os Mandando em suas tropinhas E pesquisando Translação deles E ai Ernesto Tudo bem? Como é que vai? E vai tentar outro ataque Vai Vai se aproximando Hein Ele não viu E agora Lá vai o Jogador Big Bansan Atacando o seu Opa Gente ali Olha que O Terreno Vai tentando Atacar ele Mas como é que vai ser ali Ele fechou a porta Na cara Não Você não matou Esse espiritismo Eu não sei Mas aqui O jogador Otify vai Tentando matar O jogo também E GG Vitória E jogo na tela Vamos lá Vamos lá Aqui Aqui no canto Inferior Representando os Terranos Temos o jogador Hotify E aqui no canto Superior Representando os Protoss Temos o jogador Vic Bansamer Victor 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 O que está aprontando Aqui Ué? Será que é só a escolta? É só a escolta É só a escolta Eu vou ter que tirar um gás Não O inicio dele está bem macro O inicio dele está normal Mas eu fazer a escolta Sendo demais Victor Já para tentar atrapalhar O vc Se for Pode ser uma idéia boa Ele saindo ali Olha Aquele vc Está seguindo bastante Ele Aquela Probe E vai Batendo ali Vai batendo Onde você vai Eu vou batendo 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 Você vai Eu vou batendo Foi Escapando Vai tirando já O seu Sua fábrica E O jogador Se não estou errado Ele vai tirar Agora O sua A sua Nexus Eu vou batendo Vc O meu Eu vou batendo para conseguir expandir e atrasar o mesmo e por trás só fazer seu jogo com arco fazendo uma adepta e eu estou vendo que está saindo do laboratório técnico por causa do seu oponente laboratório técnico está saindo é isso mesmo para atrapalhar o seu oponente eu conheço a estratégia é isso mesmo era esse o objetivo e conseguiu atrasar a base conseguiu entrar por que não e não quer saber atacar seu oponente vai batendo postou cancelamento olha o tempo que está perdendo o jogador hotfire era esse o objetivo dele vamos ver quando sai o ataque ali quando sai de sair aquela adepta para dar apoio para o jogador e continua atirando trabalhadores está mirando errado para mirar naquele vc mais um jogador era para atirar naqueles trabalhadores e conseguiu defender ali inclusive uma casamata que deu é casamata não hotfire e já está avançando a rápida tecnologia bola de robótica para o jogador vc bunsener mas não é vc vão vc 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 E matou, haha, fazendo escota ali e morreu, vai ter mais arma que o seu oponente, ok, talvez o hotfire tento ataque nele, para ver se ele consegue ganhar uma vantagenzinha, mas está saindo agora aqui uma central de comando, e vai avançando também com uma vigiaria, e já vai avançando, ah vó lá lá né, o jogo está acontecendo com sítio do crepúsculo, e, rapaz, agora sim eu dou valor né, drop de arco, colosso, agora pessoal, aproveitando a conversa, vamos entrar num papo sério aqui, você que está vindo aqui a live e gosta, e está vindo aqui, gostei de apoiar o canal, não se acanhe, e ajude o canal com uma donation, subprime ou subdormal, o que ajuda aqui é bem vinda, e, pra gente falar, toda ela será para o bem do canal, o qual tem eventos semanais com o Battle of America, esse domingo nós vamos ter o, o hostimon, o princess e o chomet também, agora vamos voltar para o jogo, porque um toque está fazendo estraguinho, aqui, o jogador hotfire que vai para o ataque contra o seu adversário, esse ataque tem que dá bom, senão o jogador hotfire bastante perdeu o jogo, porque esse colosso está fazendo a barra, está em regular a live, a gente usou o F2, e vai tentando atacar, até o desculpa, uma nova, olha, nova, eu saio dos mares, nova sentadora, atacando, portal de dobra, está aqui, e o Voodoo por parte dele, o Voodoo, a Voodoo que tem um motivo basicamente de ajudar o seu oponente, né, quando o resultado ele vai tentando avançar, as amatas sendo posicionadas, e vai tentando da conta do recado, e eu não sabia que o Voodoo ganhava não, contra os tormentos, que é muito interessante, ele vai tentando matar ele, vai tentando avançar, olha que Voodoo campeã, ajudando os amiguinhos, os amatos somente com o tormento, e vai continuar a avançar, vai avançando ali, conseguiu matar, aquele sultor vai morrer ali, não hein, entrou na casa mata, entrou na prisma de dobra, e o jogo continua ali, com o jogador hotfire fazendo mais trabalhadores, mais e mais trabalhadores, ele tem que ter um ataque, não sei porque ele não tinha um ataque, não sei o que ali, olha as duas novas, vamos matar aquele tanque de cerco, vamos matar um tanque de cerco, o hotfire está indo para o ataque, mas repara, repara fiel, repara, saludo rapaz, acabou do tempo, fica aqui, vai depicar, essa é a Voodoo que pode dar a vitória para o jogador, olha aquela nova, já vai morando, ficando ali, nasquelas tropinhas, e o ataque continua, humm, nexus sobre ataque, o do 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 do, que matou os trabalhadores, que estava ali, para fazer a sua defesa, e vai tentando avançar em, mais uma tanque de cerco, e vale o avanço dele, beleza em, vai morrer rapidamente, e lá, é mexe com o sobre ataque, A deus esquema pra ver que o adversário tem E, vou atirar o adjuntor Sem adjuntor, sem elegia Sem elegia, você não vai fazer Pule um tipo assim nenhum mais Mas, hum O jogo continua Eu acho me inútil o chance Vai atirar no cinto que é brusco Mas, bem, olha que eu vi a base escondida aqui Vou atirar pro pai do jogador E E vai atirando o filhão Filhão Mire aqui Vamos ver como é que vai ser Tá melhor no luxo benéfico, por que? Luxo benéfico, sofrerente não pode fazer Propas avançadas Eu tô no luxo benéfico, porque na hora que eu sei do que Pusco tá sendo alto dele O sofrerente tá cheio de Fanáticos Conta Fanáticos O que eu faria? Fudu, por que? Fudu é pra Zeku Fudu é pra Zeku E vamos vendo o avanço do jogador Fique bastante pra cima do seu oponente O que aconteceu, o que aconteceu, aconteceu Da Zeg Lorde Muito obrigado com a raid de 31 lindas pessoas Tão vendo aqui um showmatch de 2 diamantes Da host Eu sei que você tá ultimado ao GM Mas é um jogo muito bom que tá rolando aqui Com uma loucura, hein O jogador é... Com uma medalha do avanço Aqueles padarcos que você tá usando Pra cima do seu oponente É um momento que vai ser o confronto Olha ali Já pulando nele O jogador Paulo Porque vai fazendo avanço E agora Victor Bunsemer Neste belíssimo contra-ataque Ele conseguiu fazer Aliás, agora que eu vi tem esse sim Voodoo 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 vai ter que morrer? Não Vai morrer Voodoo Voodoo se foi gastar ele morreria E vai contra-atacar o jogador Victor Bunsemer É isso ai Não foi não Ataca Só ataca Não para Não para de perder tempo Victor Você não sabe como é ruim ficar perdendo tempo Mas Vamos vendo ali o combate Aparece a Voodoo Aparece a Voodoo é chata O MVP a Voodoo É só isso que eu te falo Mas vamos ali Mais duas Jabulani sendo feitas Colossou o cancelamento E Vou dar mais duas Mais uma Jabulani Pra matar pro tanque de cerco E vai tentando reagir o jogador Pot Fire Evito do Bunsemer Só amasse fanático rapaz Mas sendo fanático Você vai ganhar Esse jogo Isso ai Meu rapaz Você tava escutando ali Ignore essas Voodoo Que Voodoo não vão fazer Nenhum estrago Mas o estrago vai fazer Mas o estrago é muito menor E só passando fanático Você consegue vencer o jogo rapidamente ali Mas ali você vai ganhar Até uma ação da guerreira aqui Uma ação da guerreira O Victor tem duas bases Contra uma base Basicamente Basicamente é pólen E vamos ver se saindo aqui Move as tropas Não Não é Que gênio Agora Que gênio Mas o que Não é Nós Se inundar Os 45 Que gênio Que gênio lighue Que gênio 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 Eu não botear música Por causa de Dias autorais Põe uma música aqui Do Cree dance. I wanna know. Have you ever seen the rain? Muito bom essa música. Riders of the Storms. The Doors também tem. E bora pro jogo. Porque agora nós temos o jogo, o jogo, o jogo na tela. Vamos lá pessoal. Vocês estão indo a live. Muito obrigado. Vamos lá. Aqui no canto superior. Representamos Terranos. Nós temos o jogador Hot Fires. Antes de colocar aqui o placar. Porque eu não posso esquecer. Sou nome mas não é esse tanto não. Aqui em baixo. Representando. O Clano. Nós temos o jogador Dick Bansamir. Estamos dando o seu BCA de pra frente já. O portal está avançando. E está saindo o Quartel. Para os suplementos. Refinaria. Vamos ver se ela está aqui só passando. Bora lá. Vendo com você. Pessoal vou pegar um copo d'água. Já volto. Estou triste viking com esse BCA maroto. Ok? BRB. soltinho e calv shaking. Vamos lá. Vamos lá. E estamos de volta. Som da base. Olha o que eu perdi. Som da base, fábrica. Reator. E adepto avançando. O som da base é jogo macro. Onde está o filhão? Ah, está aqui. De crepúsculo. E o Terminador fazendo escota do jogador oponente. Mesmo é que vai ser. Olha só. O jogador está tomando e fazendo daninho. E saiu o Tormento. Para dar conta do seu nome. Mas o Tormento está ali. Conseguiu cercar e sair com os de vida. Aqui o Terminador. Estou no 2. Não saí. Na casa mata 3. Já está com medo o jogador, hein? Estadio Sideral. Uma mina viúva. Meus marinhos. Caramba. Desculpa, pessoal. Só uma adepta. Tendo avançar. E vai ser que adepta. Matou adepta. Desculpa, eu acho que a gente. Desculpa, eu acho que a gente vai fazer o que vai fazer o que vai fazer o que vai fazer. A gente vai avançando de início na base do Protoss. Por quê? Ele tem uma coisa chamada Mule. Vamos mostrar o que vai fazer aqui, ó. Mule. Mule. Mule aqui que vai ser usada para cima do seu oponente. Ele vai tentar um Drop. Drop de Mina Viúva. O nosso velho conhecido tradicional Drop de Mina Viúva vai avançando. Vamos ver aqui como é que vai ser. Vamos ver que vai avançar. O ensinador está aqui paradinho. A sonda Fica amuflada Clipei Hippie sonda Hippie sondinha Putz, Guila mesmo Hippie sondinha E deu tempo pro jogador Victor Bunsemer Fazer caramba né Pra que tanto tormento Ele vai fazer Trasladação Não já fez trasladação Ele vai fazer o caramba Já fez trasladação já ajudou Victor Bunsemer Cadê os cana ali As duas bases Eu vou tentar fazer Vou tentar avançar Ao ver os quatro aumentos Ele já preferiu recuar E vai avançando pra Felix Olha como é que vai ser Olha o avanço ali Conseguiu matar Tete de escudo Usina Pilar energético E pode robótica E pode robótica Vigia Passando pelo mapa Pra vigia E ele viu hein O Victor Bunsemer O Victor Bunsemer viu O Hotify viu Passando aqui a pra ataque Mas preferiu recuar Ele que tem uma desvantagem leve de tropa E agora já ta aí o mazoni desigual trabalhador Ele já ta tinha no cargo Mas um de ataque Mas um de defesa E cápsula compulsiva Vamo vendo Como é que vai ser o avanço Coitado daquele marine E vamo vendo como é que é o avanço Olha o avanço Olha aquele avanço ali Tormentos atacando o seu oponente Eliminas vilvas já estão armadas E Dois portais Dois portais saindo daqui O mortal Quatro Fanaticos E Sondinha Ta aqui pra fazer Já tem a custo Victor Paz aí Aqui ta acontecendo Minas vilvas Olha o drop Nossa Batou mais 5 Vai tentando avançar Recuar E Meta porra Olha que o muto que Eu não tinha percebido Que tinha esse recuo gigantesco aqui Ficou bem grande hein Aqui ta saindo Essa base Do Victor Balsamir Que não sai E vai agora voce no jogador Hotfire pra cima Do seu oponente Hum Vamos ver o que vai dar aqui esse avanço Olha o avanço do seu adversário O Victor Entregada de tormentos né Não ta tempo de narrar Porque ele é uma entregada de tormentos ali Lindamente falando Um avanço do seu avanço Olha aquela Já voou ali Não tem problema Não Finalmente Essa é uma estraga ali Batendo ali Finalmente Por seu cancelamento ali Victor Que demorou pra Pôr essa terceira base Do chão Acabou de matar Aquela Sentinela E vai Vamos ver como é que vai ser o avanço 4 trabalhadores mortos nessa brincadeira Olha O que vai recontrolador O hotfire Olha ai o outro Não sei se é o doutor Victor hein Manda ver como é que vai ser Minha viúva saindo Mas todo mundo 6 trabalhadores 6 trabalhadores Já valeu a pena Já assumir as viúvas dele O trabalho ficou muito para trás de economia Na teoria Se o O hotfire Macrari ganha o jogo Ele vai conseguir muita coisa a mais Tipo Já ta na vantagem De De custos ganhos Olha De 500 Bora Aqui um Nexus Que dá energético E vai tentar para ataque O jogador Hotfire Vamos ver se vai para ataque E vai tentando avanço De boa né Fazendo escolta ai de boa O avanço Olha o avanço ali Ah Áino Ah 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 Vamos lá. Vamos ver o que vai ser o combate. Caraca, aquele colossus fake é lindo, hein? Mas dá pra ver o que é fake, eu acho. E lá vai o combate do seu oponente ali. Já mandou avançar com aquelas duas tropas ali. Ambulnavas avançando. Avançando demais pela Ambulnava ali. Olha aquela jabra. Não vai dar muita coisa. Vamos ver ali como é que vai ser o combate ali. Só vai ficar muito parado. Ele focou naquela ilusão, hein? E vai tentando avançar ali o jogador ali. Conseguiu matar uma jabulana. Vamos ver o que vai ser o combate. Desenganar bem, hein? O canto do ganador só tirou com duas jabulanes. E vai tentando ali pra atacar o jogador Victor Bunsever. Mais uma jabulane batidão. E como é que vai ser o avanço, hein? Olha ali o combate. E aquelas... Aqueles demolidores estão ali avançando. Como é que é o avanço, hein? Vale avanço. Vai tentando avançar. Prendeu, hein? E vai ver o avanço ali. Hum, avançou demais. Tá. Lembra do combate ali. Só o Protoss. Vai empatando um pouquinho no terreno. Tanto isso, não posso falar muita coisa não desses combates. Vamos ver. Olha aqui o avanço! Vamos ver o avanço ali. Vamos ver o campo de força foi utilizado. Vamos ver como é que vai ser o combate do jogador. Mas o jogador Hattvai vai tentar se estabelecer ali. E nesse ataque, nessa defesa, ele vai ser dando melhor contra o seu. O oponente ali. Vamos ver como é que vai ser o engaj ali. Eu já tô com quatro bases, hein? Avançou ali. Vai matar. Matou aquela... Vigia. E vai pro ataque do jogador Hattvai ou não? Não sei vai pro ataque ou não. Mas vamos ver como é que vai ser a atitude do jogador. Terrano. E vamos lá. E vamos lá. E vamos ver como é que eu avanço. Hum, olha ali, Libertador já tá armado para a tinta da puta do assunto, mas ele não sabe Libertador Libertador, mas a mensagem já usou sobrecarga de escudo e Libertador Luis vai roados pra muito bem e jogaria muito próximo de fazer dois a um, não, não pode falar besteira, Gustavo! Mas falei mô nome errado. Ih, vou tentando um pouco de avanço ali. Tá. Tô matando, hein, matou. Atentando avanço ali, aqui nos tormentos, um perigo que eu falei que o perigo morreu uma! Um navixeira de tropas, mas uma terminou ali, olha que me deu uma fantasma perdida aí no meio. A fantasma pode ser muito bem usada, hein. A fantasma que ele não usou sua energia ali contra o seu adversário e vai tentando da ponta do seu adversário, apontado a última caída, apontado, mas ele acabou de cair e aquele demolidor ali, mas já fez o estraguinho do seu planeta, hein. Só que o ataque dele é o Hotify abusando do multitasking contra o seu adversário e vai tentar levar aquela Nexus. Olha o avanço, hein, olha o avanço ali, aquelas ambunaves que vão sair dali, vai descer aquelas novinhas tropas saindo ali, aquelas ambunaves e o ataque continuando ali. Olha só, hein, tormentos trazendo estrago que podem no seu adversário. E é só eu, o jogo continua. Dois diamantes e uns, dois de um. Dois de um. Dois de um. É, Eduardo, dois de um. Ip. Vai avançar, vamos vendo aqui como é que ela passa. E aí, olha o avanço ali do jogador ali pra cima do seu adversário. Agora vai avançando um pouquinho, hein. Interessante. Aquela, ah, a, câmbio de bosses está utilizado. Colossos, atrás, atacando seu adversário ali. Tava colocado ali se matando e agora o Victor Bantz se dá com sua pano de remesa, tendo mais exército, hein. Porém, o exército está splitado em dois lados O sonho não acabou Mas já chegou por trás ali Aqueles colossos ali Caíram rapidamente E o vídeo está recuando Ele tem somente aqueles tormentos Olha, a Hotfire é cada vez melhor Nesse jogo 10 de 4 E aqui o avanço O avanço ali O drop está sendo feito O drop do jogador Matando 4 trabalhadores Hotfire que não quer deixar seu oponente crescer Lembra que qualquer dano que ele faz Com seu oponente ali É um dano bom Para ele E Quando isso as tropas Vai tentar outro ataque Hotfire que não quer saber demora O jogo tem 20 minutos Mas é bem É, eu posso falar Tem bastante coisa rolando E vamos lá vendo Olha aquele menininho Já volando Entrou em ação Libertador ali Libertador ali Demorou para pôr aquela Libertador ali no chão Fala, já Burani está basicamente Virando o jogo Mas Tá Foi espetar ali Foi bem inútil ali E são aquelas tropas O jogador E são aquelas tropas do jogador Comenta ali como é que vai ser o engajador ali Ele não está fazendo muita coisa não O jogo do Hotfire Cara, Hotfire está com dificuldade de encerrar o jogo Vamos ser sinceros Ele teria que fazer tropas Ele teria que fazer É ataques simultâneos no seu oponente ali Porque Dois blocos simultâneos O somente não tem como se defender Mas o Mario Quem já está usando ali Mais trabalhadores dele estão fazendo ali Querem matar aquela base Vai tentando recuar Mas com somente um Demolidor vai matando Mata aquele bichinho Mas com aquilo ali Vai tentando avançar para cima do seu adversário ali Aqueles juntos ali Acabou de cair Fnaticos estão avançando As pessoas do nosso adversário Arontos também estão perdendo muito Dando ali Mais Mais Bateria Nava de segundo É, mais Campo de fonte Fortilizado Campo de fonte Utilizado E agora sim Hotfire conseguiu a vitória Que É isso aí galera Muito obrigado por assistir o nosso vídeo Se inscrevam Compartilhem Comentem Acompanhem o nosso canal pelo Facebook Sigam O Twitter Um abraço E tchau E tchau